Vamos apresentar agora a reação de hidrogenação de alcenos e alcinas, que consiste na adição de átomos de hidrogênio mediado por catalisadores de metais de transição, particularmente platina, ródio e paládio são os mais comuns. Essa reação na verdade é uma alternativa às reações de redução usando os hidretos metálicos, que tem o hidrogênio negativo, ou mesmo os metais alcaninos e alcaninos terrosos, que são sódio, lítio e potássio. Então essa alternativa permite que nós tenhamos a redução do alceno para o alcano ou do alcino para o alceno correspondente. Do ponto de vista mecanístico, em função das condições de reação e da absorção do hidrogênio na superfície do catalisador, a adição sempre será assim, não tem como se adicionar hidrogênios na reação de hidrogenação no modo anti. O mais famoso catalisador é o chamado Wilkerson, que é um complexo de ródio, ródio 1, é o cloreto de ródio estabilizado por ligantes, especialmente de fosfino. Os ligantes fazem a função de não permitir que o ródio possa precipitar no meio reacional ou que eventualmente ele possa ser reduzido. E a grande vantagem desses metais de transição é que eles trocam facilmente os ligantes, então a fosfina pode sair e entrar solvente, e assim executar um ciclo catalítico. O ródio, apenas por uma curiosidade, é um sal de ródio 1, então se nós olharmos a configuração fundamental do ródio, ele é um 5s2 e um 4d7. Quando ele se transforma no sal de ródio 1, ele perde um elétron e ficaria 5s1. Só que esse elétron residual, o orbital S migra para o orbital D, transforma em plano 1, D8. Então o ródio 1, aqui na verdade, ele é um sistema D8 com estado de oxidação 1. Quando aqui, do ponto de vista mecanístico, nós temos duas etapas importantíssimas, que é a etapa inicial, que é a adição oxidativa, em que o ródio sai do estado de oxidação 1 para 3, pela absorção de hidrogênio, e depois a eliminação redutiva, em que o grupo que está mostrado aqui, ele sai e reduz, na verdade, o ródio 3 para o ródio 1. Nós podemos imaginar o processo da adição oxidativa como sendo algo consertado, ou radical, em que os elétrons do ródio migram em direção a um dos átomos de hidrogênio, e o polo de elétrons da ligação hidrogênio-hidrogênio migra para o átomo de ródio. Então assim nós teríamos o ródio do 2 elétrons e mudando-se o seu nox de 1 para 3. Então essa etapa aqui é chamada de etapa da adição oxidativa. Depois percebam que o S representa o solvente, há uma troca de ligantes, a complexação do solvente perde força, e agora o alceno se complexa com o ródio. Dessa etapa de complexação permite então a inserção migratória do hidrogênio. O hidrogênio migra desse ponto para a ligação dupla, formando o radical, nesse caso o radical alquilo. E a etapa final é a redução do ródio 3 para ródio 1 e a consequência de eliminação do alcano. Então o que acontece aqui é que essa ligação aqui migra em direção ao hidrogênio e a ligação ródio-H se quebra, e o ródio adquire então os dois elétrons retornando ao ciclo. Assim nós temos um processo de adição sim ao alceno. Nesses casos dessas reações de hidrogênio, nós também podemos discutir o que nós chamamos de seletividade mecanística e seletividade termodinâmica. Nada mais é do que um equilíbrio entre as diferenças de complexação entre o metal com o alceno ou o metal com o alceno. Então se você tem uma seletividade mecanística, isso quer dizer que o alceno não tem a preferência de ser absorvido pelo catalisador, e quem tem na verdade é o alceno. Então essa etapa aqui de K2 é superior ao K3. A termodinâmica agora é inverso. É a habilidade do metal em coordenar preferencialmente com o quino na presença do alceno. Isso quer dizer então que nós podemos eventualmente ter uma condição de hidrogenar o alceno até o estágio do alceno. E a partir daqui ele não mais vai para o alceno. Porque na verdade nós temos uma preferência de complexação metal com o alceno. A reação de hidrogenação, como nós vimos, ela é importantíssima também para que nós possamos ter uma ordem de estabilidade dos alcenos. Então isso que nós já vimos, apenas um repeteco. Os alcenos mais substituídos terão calor de hidrogenação menor, então significa que eles são mais estáveis. E os alcenos menos substituídos são os menos estáveis. Então terão calor de hidrogenação maior. Reforçando em relação aos alcenos isoméricos Z e E, então o alceno E tem um calor de hidrogenação 27,6. E o alceno Z tem um calor de hidrogenação de 28,6. Então representa que a estabilidade térmica e química deste alceno é maior do que o alceno Z. Como exercício, considere os três alcenos aqui isoméricos, que produzem na reação de hidrogenação o mesmo alcano. Qual deles tem a maior entalpia de hidrogenação e qual deles tem a menor? Então se nós olharmos os valores de menos 28, menos 26 e menos 30, o menos 30 associa sempre ao alceno menos estável, então é o primeiro. O menos 26 é o alceno mais estável, que é aquele que tem um maior número de substituintes, então é o segundo. E o menos 28 é o último. Então isso é importante para nós termos a ideia das estabilidades relativas dos alcenos. Vamos avaliar um aspecto importante da reação de hidrogenação com respeito à estereoquímica do produto a partir da estereoquímica do reagente. A reação de hidrogenação exige que a adição aconteça pela mesma face, que a adição sim. Então na verdade nós não vamos provar o mecanismo usando um substrato com uma estereoquímica definida, mas ele nos ajuda a compreender como de fato a reação se dá. Então por exemplo, nós usamos aqui como referência um alceno estereoquímica definida, só que é o alceno Z. Se faz a hidrogenação, os dois hidrogenados são entregues pela face superior ou pela face inferior. Na verdade isso é usado, nós vamos usar um termo aqui que são as faces proquirais, re e si. Os dois produtos são isoméricos, são mantentes e uma relação de espírito. Nós projetamos essas duas estruturas na forma de fiche, nós encontramos que os dois pertencem aos isômeros eritro. Então o alceno Z produz o eritro, já o alceno E irá produzir o treo. Então isso é importante em relação à reação de hidrogenação. Também uma outra situação interessante é quando se faz a hidrogenação de substratos em que eles têm um centro quiral. Então a absorção na superfície metálica, aqui por exemplo, em palágio sobre carvão, a absorção de hidrogênio e do substrato se dá sempre pela face menos impedida do substrato. Então nós temos um controle da estereoquímica que é através do substrato. Então a hidrogenação se dará sempre pela face oposta desse grupo. Então os dois hidrogênicos serão entregues e o CH2 transforma-se em uma metila que ficará do mesmo lado do outro grupo que no caso é a metila. Olhando o modelo é fácil enxergar, né? Então a conformação envelope do ciclopentano, a dupla exocíclica, ela será hidrogenada pelo lado oposto a esse grupo mais volumoso. Então quando o hidrogênio se adiciona aqui, o outro hidrogênio se adiciona nesse carbono, gerando um novo centro. E aí o grupo metila fica do mesmo lado do grupo metila original. Então nós teremos o produto cis com a estereoquímica da adição sendo sim. E aqui eu chamo a atenção de que no estado fundamental, o ciclopentano tem esse carbono sempre do lado oposto ao grupo volumoso. Claro que na reação em si haverá um movimento conformacional da subida desse átomo de carbono para que a complexação seja mais efetiva entre paládio, hidrogênio e substrato. Vamos também recordar que a reação de hidrogenação, ela também tem uma importância industrial na produção de margarinas, na produção de cremes, um material mais cremoso do que, por exemplo, a manteiga. Então como é que a indústria faz isso? Ela faz uma hidrogenação das ligações duplas. Então, por exemplo, o ácido linoleico, o ácido oleico, eles podem ser hidrogenados formando os correspondentes alcanos. E aí fica mais cremoso o material. Entretanto, nesse processo pode-se produzir o ácido eládico e ele, na verdade, tem uma ligação dupla trans. E é exatamente essa disposição trans que permite que esse material se empacote de uma maneira mais densa. E isso tem uma consequência no incremento do HDL ruim, que se diz. E aí as consequências para a saúde humana. Então, na verdade, a hidrogenação desses ácidos graxos, ela pode produzir pouco, alguma coisa do ácido trans. E é esse ácido trans que tem consequências na saúde mais severas do que o ácido totalmente hidrogenado. E os alcinos? Então, o alcino, numa condição de hidrogenação comum, ele vai direto, ele passa pelo alcino e depois vai para o alcano. Mas os alcinos podem ser hidrogenados até o estágio de alceno. E aí se usa uma mistura, um bolo, se diz um bolo catalítico, formado por sulfato de bário em pó, recoberto com paládio, contendo quinolina. E essa quinolina funciona como um veneno, que reduz ou diminui a reatividade do paládio, por efeito de complexação. Então, aqui é o mesmo sistema, apenas que o estágio final não é o alcano, mas sim é o alceno. E a adição se dá no modo cis. Então, nós vamos obter sempre o alceno cis e não o alceno trans, nas reações, usando este catalisador. É importante. Então, o alquino, hidrogenação, a espécie catalítica de Lindner e a formação do alceno. Quando o alceno tem a ligação dupla interna, que nesse caso aqui é o pentino, a redução usando o hidrogênio vai produzir o cis-2-penteno. Então, observem aqui o que é importante isso. A relação do produto dos dois hidrogênios, no modo sim, e a formação apenas do alceno e não do alcano. Ok? E sobre o alceno trans? Temos alternativa? Sim. Então, o Lindner fornece o alceno cis. Agora, nós vamos usar um meio de reação diferente, que é o uso dos metais de alcalina e alcalina terrosa, que pode ser sódio, pode ser lítio, mesmo potássio. Esses metais são importantes por quê? Porque eles facilmente se oxidam, eles facilmente produzem elétrons em solução. E isso é provado quando se faz uma mistura no solvente apropriado, amônia líquida e sódio metálico. Esse meio permite que o sódio transfira elétrons e crie um mar de elétrons que tenham uma cor azul. Quando se adiciona o alceno, ele irá reagir com esses elétrons e, a partir dessa redução, ele se transforma no alceno de estereoquímica E. Mecanisticamente, como nós podemos propor essa transformação? O sódio doador de elétrons, ele doa um elétron para este carbono e vai formar um ânion radical. Ânion. O ânion está aqui e o radical está aqui. Observe que os orbitais do radical e do ânion ficam em lados opostos. Por quê? Porque tem carga negativa. E aí, o que nós vamos perceber? Que o ânion capturou o hidrogênio da amônia, hidrogenando um carbono, e do outro lado, vem mais um átomo de sódio, doa um elétron, formando um ânion, e esse ânion captura um hidrogênio no lado oposto. Então, o mecanismo é bem simples, mas ele envolve a formação de uma espécie radicalar aniônica, um ânion radical. E essa espécie ânion radical é formada a partir da capacidade que os metais sódio ou lítio têm em doado elétron. Então, ao formar o ânion, ele ficará no lado, o lóbulo do orbital ficará no lado oposto ao par de elétrons. E aí, a reação vai avançando, formando um radical vinílico, depois do ânion vinílico, e finalmente o alceno estereoquímica trans. Então, é importante esta estratégia para a síntese de alcenos estereoquímica trans. A reação de hidrogenação também tem uma importância do ponto de vista farmacológico. Por quê? Na reação de hidrogenação, por exemplo, deste alceno, nós produzimos uma mistura equimolar racêmica do composto R e do composto S. E o carbono do centro é hidrogenado formando o centro quiral aqui, mas é racêmico. Nós temos a possibilidade de fazer uma versão assimétrica. Para isso, usamos um ligante quiral associado ao metal de transição. E esse é um exemplo bem prático da indústria, a produção do naproxen, cujo excesso antiomérico é maior que 90%. Então, aqui é o ligante quiral que faz a discriminação da face R e da face C. Então, por exemplo, aqui, este carbono que nós estamos observando da dupla, ele tem a face voltada para nós como sendo uma, duas, a face R. Então, observe que o hidrogênio aqui aparece para a frente. Então, ele foi adicionado pela face R do alceno. Isso quem faz é o ligante quiral. Então, isso é uma versão importantíssima da reação de hidrogenação na qual nós produzimos substâncias opticamente ativas e de importância farmacológica. Uma outra maneira é você partir, digamos, de um produto natural, um terpeno, por exemplo, o alfapineno, ele é quiral e aí ele tem essa ligação dupla do biciclo. A hidrogenação mediada do paládio observe que ela se dá, ela acontece no modo sim. Então, os dois hidrogênios irão se adicionar pelo lado oposto a este carbono que tem os dois grupos metila. Então, este aqui é formado exclusivamente e não este. Então, também é um modo interessante de usar essa reação para produzir moléculas com maior valor agregado a partir de produtos naturais. Como último exemplo, então, da importância da reação de hidrogenação no campo farmacológico, é a síntese mostrada pelos autores publicado no Jogos 2006 deste candidato a droga asmático, o IS811. É uma molécula bastante interessante e que esta parte aqui tem a atenção voltada aos autores. O que eles fizeram? Na verdade, eles constroem um intermediário que fizeram a reação de hidrogenação da ligação dupla, a dupla combinada com a carbonila e em uma outra sequência eles eliminaram a ligação dupla carbonila. Então, percebam que são duas etapas em que eles fazem a redução do alceno e depois a redução da carbonila. Como é que se pensa isso? Primeiro, se faz uma reação teste com um composto carbonínico alfabeto e insaturado, se faz a reação de hidrogenação, testa-se catalisadores para verificar se o catalisador não afeta a ligação dupla. Então, nesse caso, foi isso que eles fizeram. Então, estabelecida a condição da reação, eles aplicam a reação ao intermediário verdadeiro. Notem ainda que, neste intermediário, nós temos uma nitrila, uma carbonila e o próprio anel benzene que poderia ser reduzido. Mas na condição de hidrogenação com platina sobre alumina, nós obtemos, foi emitido, na verdade, apenas o composto 5. E, nesse artigo, também mostram outras coisas interessantes como foi a preparação do intermediário avançado 4. Então, ele começa a partir do 1, se transforma no 2, o 2 no 3 e o 3 no 4. Essas reações todas aqui, nós já conhecemos, sem dúvida. Observem essa primeira acetonetrila junto com N-butilítio. Então, em básico, desprotona gera o carbânio na acetonetrila e esse carbânio ataca nucleofinicamente esse carbono 1 da cloridrina. Então, manda embora o cloro numa SN2 e forma o composto 2. Agora, note que o composto 2 é um hipóxido. Então, ele é um substrato importante para as reações de SN2. Então, aqui nós temos um sal de lítio negativo que carrega a ligação tripla. Este ânion negativo ataca o carbono mais externo aqui, abre o hipóxido no modo SN2 e forma o composto 3. E agora, observe que o composto 3, ele adiciona um ânion na ligação tripla. Então, essa adição é a adição nucleofílica. Por quê? Porque nós vimos lá no início nas adições eletrofílicas de alcenos e ela se dá em alcenos pi excessivos. e aqui é um alcino que tem conjugado a ele o grupo carboxilata. Então, são reações todas postas aqui que nós já temos domínio da sua compreensão de como elas acontecem. Reações de substituição nucleofílica e as reações de hidrogenação. E aí, nós temos aqui o aspecto de quimioseletividade e estereoseletividade. O que é quimioseletividade? É, por exemplo, aqui, o 4 por 5. Numa reação de redução a nitrila não é reduzida para a amina, não é reduzida para a amina, a carbonila permanece intacta e o anel benzênico também. Então, isso é uma questão de quimioseletividade. Estereoseletividade, vamos observar, na reação de hidrogenação formamos dois centros, aqui estão os centros, e os dois estão do mesmo lado, formam-se um isômero cis. Por que que é assim? Porque, na verdade, o efeito de complexação tem que acontecer, o substrato, né, é absorvido no suporte catalítico, com a face menos impedida. Então, é essa questão que está posta aqui. O hidrogeno é entregue, então, pela face oposta a esse grupo. E aí, forma um isômero cis. ok? Então, essa é uma reação importantíssima em escala industrial para a produção de produtos farmacológicos e produtos também na indústria petroquímica. e aí, e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL